Hoje foi retirada e vai ser dada a entrada em uma outra documentação e está sendo analisada pelo jurídico da casa. Aqui como a gente analisa os despedadores, tem o regimento interno da casa, tem toda uma tramitação e a gente está aguardando a chegada dessa nova documentação. Eu estou aqui de posse com a retirada da quinta-feira. Portanto, essa nova documentação que vai ser dada a entrada, não sei se hoje ou amanhã, mas vai ser analisada e, é claro, bem. Um dos representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o senhor Renato Souto, mandou um documento para cá, o ofício retirando a assinatura das denúncias que o Conselho Nacional de Direitos Humanos mandou para esta casa. Mas a outra assinatura, uma pessoa civil, um eleitor, vai dar entrada na mesma documentação, na mesma denúncia, agora, pela parte da manhã, na Câmara Municipal. E amanhã vai ser lido aqui no plenário para as pessoas que estão na galeria e nós, vereadores, tomarmos ciência da mesma denúncia que foi dada na quinta-feira e que, por sinal, esse senhor chamado Renato Souto pediu para retirar a assinatura. É isso, presidente? É um bandido. É isso, é isso. É bem do PT. Um minuto para cada vereador fazer suas colocações finais. Um minuto para cada vereador.